O preferível não é o desejo de acreditar, mas o desejo de descobrir, que é exatamente o oposto. Bertrand Rousseau Introdução geral É bom quando nossa consciência sofre grandes ferimentos, pois isso a torna mais sensível a cada estímulo. Penso que devemos ler apenas livros que nos ferem, que nos afligem. Se o livro que estamos lendo não nos desperta como um soco no crânio, por que perder tempo lendo-o para que ele nos torne felizes? Como você diz, oh Deus, nós seríamos felizes do mesmo modo se esses livros não existissem. Livros que nos fazem felizes poderíamos escrever nós mesmos num piscar de olhos. Precisamos de livros que nos atinjam como a mais dolorosa desventura, que nos assolem profundamente, como a morte de alguém que amávamos mais que a nós mesmos. Traço Que nos façam sentir que fomos banidos para o ermo, para longe de qualquer presença humana, como um suicídio. Um livro deve ser um machado para o mar congelado que há dentro de nós. Franz Kafka O problema que analisaremos ao longo deste trabalho não é de modo algum recente. Poderíamos dizer que se trata de uma das questões que foram mais debatidas e investigadas em toda a história da humanidade. É o problema do ser humano questionando as realidades mais fundamentais, buscando nisso sua identidade, sua origem, sua raiz. Que é o homem e qual o seu lugar no mundo? Que é este mundo? De onde veio? Há um porquê? Há alguma finalidade nisso tudo que estamos vivendo? Afinal, o que estou fazendo aqui? Porque existo. Alguns dos melhores intelectos já surgidos tentaram suas respostas, e deram seu sangue para demonstrar que há uma razão oculta por detrás de nossa existência. Entretanto, lamentavelmente, tudo nos leva a pensar que seus esforços foram em vão, ao menos no sentido de encontrar uma resposta positiva. Alguns julgam que nunca alcançaremos qualquer resposta para questões dessa natureza. Mas a razão disso não seria, talvez, porque estamos fazendo as perguntas erradas. Antes de perguntarmos qual é o sentido da vida, não seria sensato pensarmos se a vida de fato tem algum sentido? Antes de perguntarmos quem criou o mundo, não seria sensato pensarmos se o mundo de fato foi criado? Enfim, essa relutância, essa vontade de permanecer na incógnita, não poderia ser vista como sintoma de um grande temor, o temor de que realmente sejamos aquilo que parecemos ser. Daí preferirmos a dúvida, por não suportarmos a resposta, como já havia frisado Francis Bacon há tempos. A compreensão humana não é um exame desinteressado, mas recebe infusões da vontade e dos afetos. Disso se originam ciências que podem ser chamadas ciências conforme a nossa vontade, pois um homem acredita mais facilmente no que gostaria que fosse verdade. Assim, ele rejeita coisas difíceis pela impaciência de pesquisar, coisas sensatas, porque diminuem a esperança, as coisas mais profundas da natureza, por superstição, à luz da experiência, por arrogância e orgulho, coisas que não são comumente aceitas, por deferência à opinião do vulgo. Em suma, inúmeras são as maneiras, e às vezes imperceptíveis, pelas quais os afetos colorem e contaminam o entendimento. Entretanto, uma nova realidade começou a desvelar-se diante de nossos olhos com o surgimento da ciência moderna. O método científico nos proporcionou meios de investigar a realidade de modo imparcial, delineando a fronteira que distingue o conhecimento objetivo da opinião e da crença, separando a realidade individual da realidade universal, o subjetivo do objetivo. A partir de então, começamos a perceber que o universo em que vivemos é governado por leis naturais e impessoais. Isso nos permitiu prescindir de deuses e do misticismo para explicá-lo de modo satisfatório. Assim, depois que a palavra natural começou a ser utilizada para destronar Deus, toda a explicação naturalista forçosamente passou a ser encarada como algo frio, reducionista, profano. A ciência desbancou o homem de seu pedestal divino, tirou sua importância e sua esperança de uma existência eterna, e talvez por isso seu materialismo seja alvo de tantos ódios e desprezos. O escopo da ciência é limitado, sim, sem dúvida, limitado a tratar daquilo que existe, não daquilo que gostaríamos que existisse. Até agora, todas as suas descobertas apontam para uma resposta que poucos desejariam ou sequer suportariam ouvir. Afinal, O que resta de nós, se somos realmente máquinas biológicas vazias, vivendo num mundo sem significado, sem tais ilusões, que podemos dizer a respeito da moral, dos valores, do amor, do progresso, da beleza, da felicidade, tudo aniquilado e reduzido a uma tragicomédia existencial da qual temos medo de rir? São esses alguns dos assuntos que trataremos com o devido cuidado, a fim de evidenciar quais foram os erros e distorções que levaram o homem a criar tantas ficções e quimeiras, e também a nutrir tantas grandes esperanças que agora tão dolorosamente lhe são estirpadas pelas descobertas modernas. Essa disciplina intelectual que conduziu o homem à acumulação do conhecimento tem lentamente amadurecido sua consciência, e com isso a humanidade começou a superar sua infância intelectual. Estamos abrindo os olhos para uma vida e uma realidade muito distintas das que, até agora, pensávamos conhecer. Assumir a responsabilidade ante uma vida sem deuses é coisa que a civilização como um todo ainda não adquiriu maturidade suficiente para fazer. Mas, sem dúvida, não há outra perspectiva, pois, evidentemente, chega o ponto em que o homem que caminha em direção ao esclarecimento já não pode mais fechar os olhos ante si mesmo e ante a realidade em que vive sem. sem, com isso, renegar juntamente sua própria condição de ser racional. Pois bem, este livro destina-se aos leitores já suficientemente maduros para essa nova visão de mundo. Destina-se àqueles que decidiram colocar-se numa posição imparcial e, como observadores críticos, buscam o real significado do que estamos vivendo, sem fazer quaisquer concessões aos fantasmas intangíveis forjados pelo nosso medo e alimentados pela nossa esperança. Portanto, quem está à procura de consolo, de palavras brandas, de poesia delicada, de verdades eufêmicas e de paz de espírito não deve prosseguir nesta leitura. As páginas a seguir são um deserto, e poucos são os homens capazes de sobreviver neles. São poucos os que têm coragem e forças suficientes para suportar a enorme aridez que se oculta por detrás de nossas ilusões. Aos que desejam prosseguir, encarendo o desafio nos olhos, sempre cumpre lançar esta pergunta. Por que razão desejamos suportar todo o peso da realidade? Realmente, por que deveríamos viver em meio a sufocantes e torridos desertos? Por que deveríamos nos elevar, escalando as montanhas do pensamento, para quase esfixiar com a rarefeita atmosfera dos glaciais cimos de montanhas? Se, na superfície, dispomos de sombra, conforto e água fresca, para explicá-lo não temos razões. O que nos move a isso é uma paixão. Que paixão dominante é essa? Que nos conduz ao ermo, nos faz renegar o conforto e nos coloca totalmente a seu serviço. É a paixão pelo conhecimento, o anseio pela verdade, guiado pela razão. Quando genuína, essa paixão arrebatadora nos conduz a muitas perigosas aventuras nos labirintos do pensamento, nos põe de frente a encruzilhadas de problemas insolúveis, apresenta questões terríveis e ambíguas, dá a luz a conflitos internos e faz de nosso espírito um campo de batalha. Mas, nessa guerra, todos os soldados são voluntários. São soldados que lutam por paixão e que, do fundo de suas almas, acreditam na causa pela qual estão lutando. Nossa espada chama-se discernimento e, nossa virtude, integridade intelectual. Possuir integridade intelectual significa ser totalmente honesto para consigo mesmo. significa jurar lealdade e a verdade mesmo em questões que são cruciais para a nossa felicidade. Para tanto, é necessário possuir a capacidade de enfrentar questões dolorosas cara a cara, ter a capacidade de admitir a ignorância, mesmo quando essa ignorância nos corrói, mesmo quando há o ardente desejo por respostas, e também ter a capacidade de admitir os fatos, mesmo quando há lodo em tais fatos, e eles nos dessem a contragosto, sendo incapazes de satisfazer nossa sede. A imparcialidade também é necessária, e somente homens plenamente livres, corajosos e descomprometidos possuem essa valiosa prerrogativa. Para ser intelectualmente livre é necessário ser capaz de olhar com suspeita até mesmo aquilo que nos é mais caro. É necessário tornar-se indiferente ao fato de a verdade ser útil ou prejudicial, fazendo da busca intelectual uma aventura desinteressada, sem objetivos fixos. Quem só tem olhos para o que busca, torna-se parcial e cego para todo o resto. Em suma, ser um livre pensador significa ser capaz de dizer que importa como eu gostaria que a realidade fosse, o que desejo, antes de tudo, é conhecer a verdade. Nesse ponto, poderia surgir um impasse, afinal, que é a verdade? O certo é que, não raro, se faz um grande estardalhaço para defini-la. Esse estardalhaço, no mais das vezes, é apenas uma cínica tentativa de dobrar a verdade à vontade, aos interesses, aos preconceitos. Por isso, sempre ouvimos com desagrado estas mentiras, cada qual tem a sua verdade. A verdade é relativa, esta é a minha verdade, e nisto que acredito e, portanto, para mim, isto é a verdade. Bem, esse tipo de verdade não nos interessa, afinal, que respeito poderíamos ter por uma espécie de verdade que se prostitui aos caprichos de nosso abítulo individual? Um pequeno grão de integridade faz-nos admitir que tais coisas devem receber outro nome, opiniões ou convicções ou preferências ou pontos de vista, mas nunca a verdade. Todavia, diga-se de passagem, quão facilmente nosso ego deixa-se persuadir, pela nossa vaidade, talvez, de que nossas convicções são o alfio-ômega de toda a realidade. Novamente, que é a verdade. A verdade é a realidade, tão somente a realidade, e nada mais, que é verdadeiro. Verdadeiro é todo juízo que está em conformidade com o real. Toda proposição que encontra correspondência na realidade é verdadeira. Essa noção teve sua origem no pensamento grego, segundo a qual verdade, a letria ou a leté corresponde à própria realidade. Esse será nosso critério de verdade. Isso, entretanto, nos remete a outra pergunta, de certo não menos problemática, que é a realidade. Qualquer noção de realidade não seria inescapavelmente relativa, ou mesmo arbitrária, de fato. Mas não pressuporemos consensos inexistentes. Não tentaremos fazer vista a grossas batalhas filosóficas que cruzaram os séculos a respeito de tal assunto. Todavia, havemos de partir de algo. Essa insegurança diante da dispersão é inerente a toda investida ao desconhecido. A incerteza de cada passo no escuro deve revestir-se de cautela e circunspeção. Pois é certo que, se buscamos esclarecimento, isso exige de nós alguma audácia, não na posição de quem compreende, mas na de quem quer compreender e, para isso, se lança, sóbrio, ao amago do absurdo de nossa existência. O que provier dessa jornada indicará o valor desses pressupostos, sobre os quais caminhamos, titubeantes. Nossa premissa, portanto, será de que a realidade corresponde ao ser, a efetividade, a existência. O real é aquilo que independe de nós, que existe por si mesmo e que continuaria existindo mesmo se toda a vida fosse varrida do universo. É algo completamente desvinculado de nossa vontade, de nossos sentidos, de nossas opiniões, de nossos objetivos, de nossos ideais. Em suma, desvinculado do que somos. Naturalmente, estamos nos referimos à realidade objetiva, em relação a qual nossa subjetividade reduz-se a uma efêmera sombra de poesia. E, apesar de a realidade objetiva ser uma só, fechemos nossos ouvidos àquele canto de sereia que tão facilmente hipnotiza os que buscam a verdade, as certezas, as verdades absolutas, essas famosas verdades eternas e superiores, esses sublimes edifícios de dogmatismo. Quanta mendacidade habita em todas as certezas, e quanta indolência. Não demos ouvidos ao pomposo falatório dos que dizem possuí-la. Jamais se encontrou a verdade percorrendo os caminhos do absoluto. Somente o cansaço e a insegurança gostariam de nos fazer acreditar na veracidade dessas mentiras absolutas. A busca pela verdade jamais deve ser confundida com a busca por certezas. O que é que se propõe a outra coisa? Algo totalmente distinto. Propõe-se, aqui, não a busca por certezas, mas a busca pelo mais provável. Para tanto, como dito, devemos ser guerreiros e, como guerreiros, estaremos em nossa infindável batalha contra nosso imortal inimigo, o erro. Sim, antes de tudo, a busca pela verdade é a guerra contra o erro, um inimigo indestrutível, ao qual devemos altíssimo grau de respeito, que nos espreita em cada raciocínio, e contra o qual nunca devemos baixar nossa guarda. Portanto, sermos totalmente impiedosos com tudo aquilo que é quimérico, desfecharmos golpes de morte contra tudo o que mente, sermos nós próprios a encarnação de inimizade ao erro. É somente se o nosso tipo de humanidade, restaurar o que é propriamente humano no homem. As páginas a seguir são algumas trincheiras dessa luta. A quem está do nosso lado, desejamos a vitória, mesmo que uma pequena vitória, nesta luta contra o erro, pelo descobrir, e tenhamos sempre em mente que a recompensa por isso tudo será dado apenas em moedas de conhecimento e esclarecimento, e estas não reluzem como ouro.